Bom, duas dicas rápidas aqui antes de você assistir o nosso vídeo, tá? Primeiro, se você não é inscrito aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você clica no botão inscreva-se, logo do lado tem um sininho. E assim, você vai receber todas as notícias, todas as atualizações que eu venho fazendo aqui dentro do canal com novos conteúdos, com o programa Casa Verde Amarela, com questões de financiamento, com novidades, enfim, é uma série de conteúdos que eu tenho certeza que podem contribuir com você. E também, se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui acima, tá? O linkzinho do meu Instagram, você pode me acompanhar por lá e dessa forma até fazer perguntas, fica até mais fácil eu conseguir responder você, beleza? Então, aproveita o conteúdo e roda a vinheta. Isaías Fonseca, boa tarde Flávio, eu utilizo o cheque especial no valor total todo mês, isso implicará numa possível aprovação de carta de crédito, numa possível reprovação, você quer dizer, né? Porque o ponto hoje que está relacionado a essa questão do comprometimento de renda, isso influencia demais essa questão da tua aprovação. E eu falo isso por experiência. Eu já tive vários clientes que foram condicionados por causa dessa situação de comprometimento de renda. Qual que é a sua recomendação, Flávio? A minha recomendação é que nesse momento você cuide do seu cheque especial, a ponto de você não precisar usar, porque se você precisar usar e for tentar aprovar o crédito, pode ser que condicione, tá? E aí que tá o x da questão.